Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, nos seguirem lá no Insta Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre equipamentos para o Brasil A nossa situação de pesca, os nossos peixes, eles são, eu vou dizer que, únicos no mundo Nossos peixes, eles tendem a ser mais fortes, tanto que você traz isca gringa Normalmente você tem problema de garaté e abrir Você tem a dificuldade de trabalhar com certos equipamentos, principalmente quando eles não são bem dimensionados Então a nossa situação de pesca é diferente Os tipos de trabalho que a gente gosta, a gente gosta muito de plug de superfície A gente gosta de hélice, a gente gosta de plug em geral, mas sempre com perfil de subida, né? Floating, normalmente Por quê? Eu acho que é por conta da esportividade, da emoção de você ver o ataque na superfície E quando você vai para a gringa, você não vê muito isso Tem muita isca de meia água, mas a grande maioria não tem uma flutuação tão rápida Às vezes elas tem um shape um pouco diferente Tem muita isca sinking, que aqui a gente não, sei lá, não usa muito, não gosta muito Até porque perde na estrutura, enfim Isso tudo faz parte do nosso mercado Algumas marcas se antenaram nisso e fizeram algumas adaptações de iscas, consagradas ou não Ou criaram iscas que funcionam muito bem aqui no Brasil Isso é importante Aí a gente estava discutindo no grupo outro dia a questão de desenvolvimento de produtos Pelas grandes marcas E vamos colocar aí Shimano e Daiwa Para um público específico aqui no Brasil Ok? E aí a gente começou a analisar o porquê disso, porquê daquilo Ah, porque essa daqui serve, aquela não serve Essa daqui é muito cara, essa daqui é muito barata Eu não gosto de corpo de carbono, eu gosto de corpo de alumínio Ah, não tem pinhão apoiado Essa tem o freio, o drag Enfim, cada um tem suas preferências Mas eu entendo que a Daiwa e a Shimano não pararam para desenvolver um produto Por exemplo, para os Assuz Que é um produto bem específico E tem bastante gente que vai para lá para pescar Porque ou o brasileiro se adapta Usando um equipamento Outros equipamentos da mesma linha Da mesma marca E principalmente, pessoal Porque infelizmente o nosso mercado de pincho Ele é muito pequeno Perto do resto do mundo Tá? Ele é muito pequeno E aqui o pessoal gosta muito de procurar opção mais em conta Então essas marcas têm baixo consumo aqui Para o pessoal do pincho Pensando, levando em conta o mercado inteiro E o custo que é para desenvolver um equipamento específico São muita pesquisa em desenvolvimento Engenharia Investimento em fazer molde Fazer teste E é um desenvolvimento muito caro Muito caro mesmo E aí talvez Para a resposta de mercado Não vale a pena Tendo em vista Que talvez esse equipamento Só funcione Ou funcione prioritariamente Para as necessidades do Brasil Então, enquanto o nosso mercado Não se amadurecer Eu acho difícil de ter desenvolvimento De um produto específico Para o Brasil Pelas duas grandes marcas Japonesas de pesca Ok? Essa é a minha percepção É a minha opinião É uma conclusão que a gente chegou lá no grupo Meio que em geral E fica aí Nosso depoimento Nossa reflexão Para todos aí E sempre, pessoal Sempre Procure usar o equipamento correto Para a situação correta Para o cast correto Para o tamanho do peixe correto Beleza? Um abraço Até a próxima